Oi turminha, mais uma vez aqui para dar continuidade ao desenvolvimento embrionário, só que dessa vez com os anexos embrionários, tá? Então é a segunda parte desse capítulo que é muito longo, então para a aula não ficar muito longa, acabamos dividindo em duas partes. Para que servem os anexos embrionários? Gente, os anexos embrionários, eles servem para garantir a sobrevivência do embrião dentro da sua estrutura de formação, seja o útero, seja o ovo, e eles vão garantir o transporte de nutrientes, transporte de gases e também eliminar algumas possíveis toxinas, como excretas nitrogenadas que ficam presentes ali. Detalhe, de todos os animais, a parte dos cordados. Nós tivemos animais que dependem de água para reprodução, como é o caso de peixes e anfíbios, mas temos animais que já adquiriram a terra firme e não dependem de água para reprodução, como répteis, aves e mamíferos. Esses animais que não dependem de água para reprodução são chamados de amniotas. Por quê? Porque desenvolvem anexos especiais para evitar a dissecação do embrião. Então, nós temos aqui alguns principais anexos embrionários que garantem a sobrevivência do embrião. Primeiro, nós temos aqui o embrião pequenininho no meio, ó. O primeiro anexo que está se formando aqui em cima é chamado de saco vitelínico. O saco vitelínico, ele na verdade é responsável por armazenar nutrientes. Para alguns animais, o saco vitelínico é maior, porque o animal se desenvolve fora do corpo da mãe. Para outros animais, o saco vitelínico, ele é menor e acaba regredindo, porque depois vai ser substituído por placenta e cordão umbilical, por exemplo, nos mamíferos placentários. Então, o saco vitelínico é responsável por armazenar nutrientes. Cório. Cório ou córion é uma membrana externa que protege o embrião. Então, tanto protege, por exemplo, contra a dissecação, também pode garantir trocas gasosas, contribuir com as trocas gasosas. Então, é um anexo importante que envolve externamento do embrião. O âmnium, âmnium ou bolsa amniótica ou líquido amniótico, ele é responsável por proteger o embrião contra choques mecânicos, também responsável por evitar a dissecação. Então, evita a desidratação desse animal. Por isso que os amniotas, como répteis, aves e mamíferos, apresentam nesse anexo aí a garantia da sobrevivência, mesmo em ambientes muito quentes, graças à presença do âmnium. No nosso caso, o âmnium se transforma em bolsa amniótica e líquido amniótico. Vamos ver detalhado depois, quando chegarmos em gestação humana. Alantoide. Gente, o alantoide, ele é um anexo embrionário responsável por retirar excretas nitrogenadas. Então, durante o desenvolvimento do embrião, ele acaba se alimentando do vitelo, ou então, no nosso caso, por exemplo, o bebezinho está sempre abrindo a boca e tomando o líquido amniótico. Então, ele vai produzir excretas. Essas excretas permanecem nesse mesmo local, só que no nosso caso, o líquido amniótico se renova a cada 3 minutos. Então, não corre o risco, por exemplo, dele ser intoxicado. E mesmo assim, existem anexos embrionários que serão responsáveis por eliminar essas excretas. O alantoide é um deles. Ele se forma também nos mamíferos, mas em seguida, ele vai ser substituído por órgãos de drenagem mais importantes, como a placenta e o cordão umbilical. Placenta, na verdade, por alguns autores, nem é considerada anexo embrionário, porque apresenta um lado fetal e um lado materno. Mas como, por meio do cordão umbilical, passa nutrientes, passa anticorpos, hormônios, passa também gases, então ela acaba sendo considerada um anexo embrionário, já que garante a sobrevivência do embrião. Então, de maneira geral, a depender do tipo de desenvolvimento embrionário, do tipo de animal, ele pode ter esses anexos embrionários mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos. Aqui eu tenho um ovíparo, um animal que põe ovos, mostrando aqui toda a estrutura da casca, uma casca rígida, uma casca que protege contra a dissecação, que também protege contra predadores, embora não seja tão eficiente, mas protege também. E aqui dentro, eu tenho nutrientes que serão responsáveis por alimentar o embrião durante o seu desenvolvimento. Mas, na verdade, esse espaço preenchido com o ar, essa comunicação chamada de xalaza, é responsável para garantir a sustentação desse embrião aqui dentro. Ali ao lado, todos os outros, as outras estruturas que nós vimos, como, por exemplo, o vitelo, que vai nutrir o embrião, o líquido amniótico, o algúmen. O algúmen também faz parte de vitelo, de nutrientes, vai garantir a sobrevivência desse animal dentro do ovo, independente do tempo de formação, do tempo de desenvolvimento. Para encerrar, vamos observar agora três características de mamíferos, três formas de desenvolvimento de mamíferos. Os mamíferos, nós nos encaixamos como mamíferos placentários, são assim chamados porque as fêmeas apresentam as glândulas mamárias responsáveis pela alimentação do filhote com a ajuda do leite. Mas nem todos os mamíferos apresentam desenvolvimento placentário. Então, existem três formas de desenvolvimento para nós mamíferos. Primeiro, os prototérios. Temos como exemplo o ornitorrinco, equídenas também. Bem, esses mamíferos apresentam a característica, sim, de produzir leite, só que não tem mamas. O leite emana como se fosse suor dos poros da pele. E o ornitorrinco põe ovos. Ornitorrinco e equídenas põem ovos? Ah, então por que não é considerado um réptil ou uma ave, já que parece tanto principalmente com uma ave? Justamente porque esse animal apresenta a última característica evolutiva, que é a produção de leite. Então, como ele produz leite, já é encaixado em mamífero. Põe ovos, então é um grupo à parte de mamíferos, que são os prototérios, também chamados de monotrimados. Metatérios. Esses metatérios são animais que apresentam uma bolsa, que é chamada de marsúpio. Eles também são chamados de marsupiais. Temos como principais exemplos canguru e gambá. Qual a importância do marsúpio, da bolsa? O filhote quando nasce, ele nasce bem pequenininho, sai do poro genital e vai em direção ao marsúpio, a bolsa. Lá ele vai encontrar tetas e vai se alimentar do leite da sua mãe. Depois de cerca, no caso do canguru, de cerca de seis a oito meses, esse filhote já está pronto para seguir a sua vida. Então, os marsupiais apresentam uma placenta rudimentar, essa placenta se forma, mas não consegue sustentar o desenvolvimento desse embrião. Por isso, ele sai do poro genital e, andando assim pelo corpinho da mãe, vai em direção ao marsúpio. Lá encontra leite e vai se nutrir até que esteja pronto para seguir sua vida. Então, como exemplo de marsupiais, nós temos canguru e gambá. E os placentários, que representam o grupo dos eutérios. Mamíferos placentários apresentam cordão umbilical e placenta. Por meio da placenta, vai ocorrer primeiro drenagem de algumas substâncias. Lembrando, o sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho. Não é que o sangue entra, circula no filho e volta. Não, não. Existe uma região chamada de vilosidade na placenta, que lá o sangue materno dá meia volta. E tudo que tem de passar, passa justamente por meio dessas vilosidades. Como nutrientes, gases e também anticorpos e outras substâncias que podem ajudar o bebê. A placenta também é responsável por formar hormônios que vão garantir a gestação. É tanto que quando tem uma gestação de risco, que tem descolamento de placenta, a mamãe tem que ficar de repouso, porque pode colocar em risco a vida do bebê e dela também. Então, a placenta é muito importante. Hoje, existem alguns estudos de médicos que já fizeram até cápsula de placenta, congelam placenta para se alimentar, por dizer que tem muitos nutrientes e que é importante. Na verdade, essas pesquisas demonstram sim que existem nutrientes disponíveis na placenta, mas que foi uma pesquisa, por exemplo, que acabou não sendo tão valorizada pela indústria farmacêutica. Porque existem outros suplementos que podem fornecer os mesmos nutrientes que a placenta. E o período de secação, de formação dessas cápsulas acaba sendo um pouco caro, não é rentável. Já outros mamíferos que formam placenta também, costumam comer a placenta após o parto. Então, por instinto, para evitar, por exemplo, que ocorra uma infecção, ou que, por exemplo, os próprios filhotinhos sejam prejudicados com a placenta ali do lado, eles acabam comendo a placenta. Então, são, na verdade, extintos os animais, que já está lá na genética, já está lá no DNA, que é uma forma de sobrevivência desses animais. Então, nós encerramos aqui, assunto de terceiro ano não é para vocês, nós encerramos aqui com o capítulo de desenvolvimento embrionário, lembrando que ele é dividido em duas partes. O primeiro capítulo do módulo 3 ainda é desenvolvimento embrionário, só que é gestação humana. E, nesse caso, vamos fazer ao vivo lá pelas aulas do MIT, ok? Então, bons estudos, façam as atividades. Lembrando que agora tem atividades de sala, atividades propostas e as atividades do Enem. Então, façam todas essas atividades. E, qualquer dúvida, vocês tiram lá, segunda-feira, na aula do MIT, tá? Beijo, beijo e até a próxima!